E aí pessoal, hoje eu tô por aqui ó, eu tô trabalhando no restaurante da Silêncio Mendes Gente, uma boa tarde pra vocês, gente tá tudo bem com vocês Graças a Deus, como que tá tudo bem Primeiramente é agradecer a Deus, né né irmão? Dourar a saúde da gente e o pessoal que acompanha o canal da Silêncio Ferreira, né? Gente, não esquece, deixa aqui o joinha, né irmão? Não puxa, pro canal fazer o que? Subir? O canal é o seu meio O canal é o seu meio, irmão? Esse rapazinho aqui é meu sobrinho, gente Opa, não sei se é meu filho não, é meu sobrinho Ele ia passar por aqui e eu disse, ó, irmão Gente, tá tudo bem com vocês, como que tá tudo bem, graças a Deus Gente, o vídeo de hoje, trabalho no restaurante dela, ali Tô rebocando ali o teto da varanda, aqui da varanda do lado de fora Esse serviço em rim, não é bom? Pra sacolar uma colher de massa, cadê os três embaixo, né? Mas assim mesmo, não é bom? Mas graças a Deus, tá tudo em paz aqui, viu? Tá chovendo, começou a chover e foi bom? Sim Mas tá tudo bem, graças a Deus, eu agradeço a todos que acompanham o canal Quem tá se inscrevendo, quem já se inscrevendo, tá chegando agora E deixando aquele joinha, ó Não esquece de deixar o joinha, viu, pessoal? O canal aí subindo Gente, eu vou virar aqui a cama e mostrar como é que eles tão fazendo o nosso serviço do outro lado Pra onde, irmão? Pra dar o veia Não tá não, né? Pra dar o veia Tá ali pra cima, né? Sim Beleza, ó, pessoal, como é que tá o dia hoje? Graças a Deus, deu uma chovada neste instante Tá chovendo neste instante, mas já esteou Graças a Deus O dia tá bonito, né? Agradeço a todos Quem acompanha o meu canal, quem tá se inscrevendo Já se inscrevendo, né, irmão? Então, vamos Deus quiser, ó O simples que eu tô fazendo ali, pessoal Se ele sair, é rim de fazer teto Quem tem que fazer teto, eu sei que é rim mesmo isso Olha Ali é rim Já fiz aquele pedaço de manhã Já não tô fazendo isso aqui à tarde Termina ele agora Sarrafiar e dar acabamento Deus quiser Aqui no restaurante, termina essa patada aqui todinha Tá tudo Deus quiser Olha Como é que tá ficando? Tá ficando bom de primeiro O restaurante dela, hum? E o João tá aqui, vai dizer, né, irmão? Vê se olhar o serviço, João Tu é o fiscal, é? Ah, bom E o que é que tá achando? É? O que é que tá achando? Eu sou bonito Tá achando bonito? Tá na primeira mesmo, tá, não? E vai amar sendo o olho É, aí, aí, aí dói, né, João? Eita, pessoal Amanhã é dia de eu tomar a primeira dose Da vacina, se Deus quiser, amanhã Eu tomar a primeira dose da vacina Se Deus quiser, em breve, em breve Todo mundo tá um curado aí Se Deus quiser, essa doença terrível Logo, logo Desaparece aqui no nosso Brasil Não é? Pra nós Em breve, em breve, se Deus quiser Vocês estão chegando por aqui Quem é Quem é inscrito nos canais Da gente aí Se Deus quiser, logo, logo Tá por aqui Almoçando Jantando É Tomando café da manhã De tudo aqui, ó Na pousada aqui Da assinamento No restaurante dela Se Deus quiser A lagoa tá cheia de água Graças a Deus, ó Muita água Tá chegando, ó E ali embaixo, ó Abaixa os postos de São Marcelino Com latina ali, ó Graças a Deus Deus abençoe ele Não é assim? Gente, vou parar aqui um pouquinho Pra já já mostrar umas coisas A vocês, pessoal E aí, pessoal Graças a Deus Terminei agora Essa parte São três horas da tarde Terminei agora Demorou um pedacinho Agora É a gente fazer Não vai fazer uns pouquinhos Agora assim, né? Agora eu vou Dar uma ajeitada aqui E o resto de massa aqui Eu vou encher essas brechas aqui, ó Tem essa brecha toda Eu vou encher ela E aquela outra da frente Ali, ó Dá um cheio Se não, mas não sai Não é? Olha, tá aqui, ó Vocês estão vendo Essas aqui, ó Tá aqui, ó Dá uma ajeitada ali Na rodada também, ó Não é? Dar uma ajeitada ali Porque já ficou mais melhor Pra descer carro, ó Já desse carro agora Eu vou ver as copiçadas Agora pro cima Fica bacana, gente Ali perto dos poucos Marcelino ali, ó Filé de primeiro ali Vamos fazer o que, né? Vamos aguardar O rapaz disse Prometeu De trazer Vamos aguardar, né? E o tempo, ó Como é que tá? Chuva de novo Graças a Deus, meu Deus Tudo Tudo que vem de você é bom Não é nada ruim, né? Tudo que vem de Deus é bom Diz abençoar a vocês todos Que acompanha o meu canal Quem tá se inscrevendo Quem já escrevi no canal Também sei a todo mundo Vocês, ó Tempo aumentar Não dá de medo Pra chuva, né? Mas assim mesmo Assim, ó Aqui, ó Onde tá ficando Assim, ó Essa é a mãe Essa é a mãe Essa é a mãe Da frente não Mas pra semana Se Deus quiser Reboca essa parede Da frente toda Tinha tudo acabadinho Pra não puxar os pisar De dentro Se Deus quiser Né? Não é? Tá Dá uma arrumada Vamos dar uma arrumada Aqui, ó Também Essa Aqui, ó Tudo isso aqui Vai ser tudo arrumado Se Deus quiser Pra que é mais fácil Você O pessoal Chegar aqui, né? Aqui Tá ajudando bastante Por aqui Né? Olha o tempo, ó Já mudou pra chuva de novo Graças a Deus, meu Deus Sério? E aí, pessoal Agora aqui Pegou uma visão boa Aqui em cima, né? Uma visão gostosa Daqui de cima, ó Aí está lá Como ficou, ó Botaram A metraia Da Da mansão Nocego de Gobilto e Tomatinho, ó Trouxeram Um carro de boi Na segunda-feira A vesta de som Pedro Boi na segunda-feira, ó Trouxeram Botaram ali, ó Ficou bom, né? Já mirou mais E ontem que Quem assistiu meu vídeo Ontem eu estava na barragem Ontem eu estava não Que ontem foi Aqui de som Pedro, né? Como vocês passaram Som Pedro aí Eu disse que ele Passaram tudo bem, né? Mas sim Graças a Deus Ó Deu uma chupadinha Nesta daqui Já mirou mais Quando eu estive na barragem Estava lá Na barragem Bonita ali A paisagem, né? Gente, aí no comentário Estão falando Que é um desses Negócios aqui Não, ó Que derruma Ajeitar aqui Ainda é pra ter ajeitado Mas vamos ajeitar Aqui a segurança Aqui vai ter Proteção aqui Mas ninguém Cair embaixo, né? Mas esse aqui Vai ser tudo Arrumadinho Isso aqui, ó Vai botar Aqui Tudo Ó Ó Ó Tem como é que tá De um lado Ali pra cima Ó Olha Bonito mesmo Show de bola Tudo verdinho, né? Olha assim Tudo verdinho É bonito demais, né? Ver as coisas verdinhas Olha lá Lagoa cheia Chegando água Viaja também Graças a Deus Deus que eu não manda Manda pra todo mundo Não manda só pra um Não, manda pra todos, né? Tá tudo bom Agora daqui de cima Uma visão bonita, né? Vai ser tudo arrumado Então Vamos ajeitar Porque nesse tempo Agora no inverno Não tem como ajeitar Mas vai ser tudo Arrumado isso aqui, ó Se você chegar daqui Do restaurante Vai ser tudo Arrumado Isso vai ser tudo Pissarrado Né? Vamos ajeitar Direitinho Deixar tudo bonitinho, ó Deu tempo Pra chuva de novo Graças a Deus, né? Tem uma chuva de inestante Ao virem de volta ali Se vocês estão Aí, ó Olha o tempo Bonito, né? Barra aí ali embaixo, ó Cheio de água Graças a Deus, né? Assim Vamos dar a continuidade Aqui pra frente Desse cérebro aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Rebocar todinho Quando eu terminar De rebocar Se Deus quiser Aí vem Pra parte Esse paredão aqui, ó Ainda faz A terminada do outro lado Aqui, ó Deixar tudo Terminadinho Que Deus quiser, ó Deixar a caçadinha ainda Ela é caçada Tudo E puxar os pisos aqui dentro, ó Aqui dentro Ainda falta Esse pedacinho Esse pedacinho Pra ir dali dentro E Daqui da entrada E um dali Ainda falta terminar Pra puxar os esses pisos Se Deus quiser Fender, ó Aí puxar esses pisos aqui Pra ficar Tudo prontinho Não é assim? Ó O meu boco que eu fiz aqui Foi isso De hoje Dá um trabalhozinho Mas fazer o que, né? É trabalho, né? Vamos trabalhar Pra nós Material Graças a Deus Tem aqui A areia Tá tudo por aqui Essas paredes aqui Vai ser revocada Tudo Vai ser tudo Top mesmo Se Deus quiser, ó Se Deus quiser A fim de Deus, né? E aí, pessoal Graças a Deus Contente 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 Cada dia Que vocês Compadelho aí Com a família Com os amigos Se inscreva Fala pro amigo Pra se inscrever No meu canal Não só no meu De todos os canais Que estão por aqui Que trabalha No meu canal Que tá se inscrevendo Que tá chegando agora, né? Aquele abraço forte Abraço pro pessoal Lá de São Paulo Também Quem acompanha Em todo canto do Brasil Que me acompanha Um abraço Gostoso meu Fique todo com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Não esquecendo Aquele joinha, viu, pessoal? Não esquecendo o joinha Pra nós Quero ver que se passe Meu canal Tá indo pra frente O meu de vocês Se abaste de Deus É vocês aí Certo? Então, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Gente Tchau Não esquecendo o joinha Fique todo com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente